Música Você sabe o que é P.A.? P.A. significa plano de adoção da Rádio Transmóvel. Com ele você se torna um missionário sustentador. São cinco projetos para você fazer uma parceria conosco. A casa de apoio do projeto Ana dá suporte em diversas áreas para as mulheres que sofrem abusos. O curso de capelaria escolar é realizado por todo o Brasil. E os cursos bíblicos proporam as convenções para crianças, adultos e presidiários. A Transmundial também está presente entre os índios de Cona. Além de levar alimento a muitas crianças da creche de Cona, o estúdio produz programas na língua desse povo. E o parque de transmissões da Transmundial em Santa Maria, Rio Grande do Sul.